Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Sim, o reforço do rastreamento é uma peça fundamental, porque é a peça que permite rapidamente identificar quem são os contactos de risco e proceder também à avaliação. Como também é uma peça fundamental para tentar identificar o local de contágio, para tentar ir à fonte, à raiz daquela cadeia de contaminação, para depois poder alargar o combate e permitir restringir o mais rapidamente possível e quebrar as cadeias de transmissão. Essa capacidade tem vindo a ser progressivamente reforçada ao longo destes meses. E já tivemos momentos muito difíceis, onde tivemos mais de 30 mil inquéritos por fazer, por exemplo, em meados de novembro, e agora, numa situação bem mais difícil, temos um número muito elevado de inquéritos por concluir, mas a serem concluídos num prazo entre 48 e 72 horas, de forma a podermos responder mais rapidamente possível a esta necessidade. Para isso, temos vindo a contar com a mobilização de militares das Forças Armadas, com outros profissionais de saúde, e não tenho a menor das dúvidas que é absolutamente indispensável vencer receios e pôr efetivamente a trabalhar neste esforço de recenseamento, como a lei prevê, como a lei permite, também vários funcionários públicos que estão neste momento em confinamento domiciliário ou que podem ser dispensados para esta função, como também professores, que também neste momento por razão de saúde não estão a desempenhar atividades letivas e que estão disponíveis para desenvolver este trabalho. E aqui não podemos ter qualquer tipo de preconceito e temos mesmo de ser capazes de mobilizar todos os recursos para este esforço de rastreamento e acelerar essa capacidade de rastreamento. Muito obrigado, senhora.